Já finto o cheiro suave da tua glória Não há separação, tu estás em mim O meu corpo é lugar do teu espírito Tua glória neste lugar já posso sentir Já finto o cheiro suave da tua glória Não há separação, tu estás em mim O meu corpo é lugar do teu espírito Tua glória neste lugar já posso sentir Sou tabernáculo, Deus habita em mim Sou tabernáculo, Deus habita em mim Em qualquer momento eu posso me encontrar Com aquele que é, que foi pra sempre será Já finto o cheiro suave da tua glória A separação, tu estás em mim O meu corpo é lugar do teu espírito Tua glória neste lugar já posso sentir Sou tabernáculo, Deus habita em mim Sou tabernáculo, Deus habita em mim Em qualquer momento, Deus habita em mim O meu corpo é lugar do teu espírito Tua palavra é o meu pão Eu ando nas nuvens junto com os anjos Eu vejo tua glória em uma visão Eu ouço a voz de Deus ecoar O meu corpo é lugar do teu espírito Mas eu te mudo o coração Sou tabernáculo, Deus habita em mim Sou tabernáculo, Deus habita em mim Em qualquer momento Em qualquer momento eu posso me encontrar Com aquele que é, que foi pra sempre será Com aquele que é, que foi pra sempre será Com aquele que é, que foi pra sempre será Com aquele que é, que foi pra sempre será